Amigos ligados no Sexto Round está no ar, edição de número 247 do podcast do Sexto Round. Como sempre, Renato Rebelo aqui abrindo alas. Essa semana vamos falar sobre a derrota de Paulo Borrachinha. Será que o Brasil perdeu uma grande estrela do MMA, pelo menos no momento? Alguém que fosse capaz de promover uma segunda primavera do esporte no país, remetente, de repente, ao primeiro boom com Anderson Silva e Vitor Belfort? Vamos debater isso aqui hoje. E para debater, claro, temos aqui o time caseiro. Meus amigos, primeiro, Lucas Carrano, ex-diretor de marketing do Brave, jornalista, um rapaz multitask. Como vai, querido? Fala, Renato, pessoal do Sexto Round. Pô, prazer estar aqui, né, cara, mais uma vez, para poder falar desse evento do fim de semana, pay-per-view, acho que agora a gente já está mais ou menos aí ligado, né? Tem pay-per-view, tem podcast, aquela resenha não tão semanal mais, mas a gente já está mais ou menos garantido. E bora lá para a pauta, né, que acho que o assunto é legal. Tem muito o que falar aí sobre como essa luta poderia ter impactado o MMA brasileiro. Será que talvez essa periodicidade muda, Carrano? Tem, de repente, tem, não sei, hein? Ouvi rumores, Renato. Vamos ver o que vai acontecer. Eu, se eu fosse o amigo ouvinte aqui do podcast Sexto Round, eu ficaria ligado, porque eu acho que pode ser que bons ventos estejam aí rumando para a direção. Sem spoiler, sem spoiler, mas temos ele aqui também, o galã de Niterói, narrador do canal Combate, André Azevedo, que ontem foi dormir às sete da manhã e já acordou para gravar o podcast, né, André? Pois é, Renato. Bom dia para você, para o Carrano, para todo mundo que nos ouve, galera boa de luta. Rapaz, eu estou numa pegada, fim de semana teve o UFC, fiz o aquecimento e o cardio preliminar. Ontem fiz o chotô. Eu sei que eu entrei no ar no domingo, no esporte espetacular, de manhã saí depois do domingo maior, né? Segundo palavras do meu amigo Lucas Carrano aqui. Não sei nem o que aconteceu, estou sabendo que teve uma confusão no Leblon lá, atacação de garrafa e foi uma loucura, mas assim, a vida continua, mas estou aqui, ó. Acordei cedo, firme e forte, para estar gravando esse podcast e resenhando com os amigos que... Isso é o creme de la creme da nossa semana de lutas, né? Tem um texto no combate.com que o título é o seguinte, Maior astro brasileiro desde Spider, Paulo Borrachinha luta pelo cinturão do UFC nesse sábado, né? Obviamente foi escrito antes da derrota para o Israel Adesanya. Eu queria repercutir isso. A gente tem a Amanda Nunes com dois cinturões, o Davidson Figueiredo com o cinturão dos moscas. Já tivemos outros campeões nesse meio tempo, né? O Anderson Silva não é campeão há sete anos. A minha pergunta é, o Borrachinha tinha potencial para ativar novamente o mercado no Brasil? A gente lembra daquela época em que marcas de fightwear, de suplemento, de não sei o quê, era um ecossistema fértil, né? Você tinha tudo quanto é tipo de pessoas cobrindo o esporte, que hoje em dia, se bobear, nem acompanha. O sexto round já existia naquela época. De repente, você precisa de uma figura carismática, né? De alguém que mova as massas. E o crescimento do Borrachinha, que é um cara extremamente popular, e a popularidade não é sinônimo de aceitação. Se você não gosta dele e assiste a luta dele, você contribui para a popularidade dele, né? Ele é um cara daqueles polarizantes, né? Polarizantes ou polarizadores? Que na dúvida agora. Eu vou de polarizantes. Que você não consegue ficar alheio a ele, né? Você tem uma sensação, ou que você é fã, ou que você não gosta, né? Ele tem afiliação política, tem opiniões, provoca. É um cara vocal que consegue fazer o jogo da tensão muito bem, como poucas vezes a gente já viu lutadores brasileiros fazendo. Então, quanto essa derrota machuca o mercado nacional? Eu posso dizer aqui pelo meu micro, né? Minha pequena realidade, que é o sexto round, um pequeno nicho. Que, assim, vídeos sobre o Borrachinha e sobre esse tema nos últimos tempos são os vídeos mais vistos de fato. Porque há demanda, há interesse do público. A gente viu que só nessa semana, nessa semana talvez não, mas no último mês, se aproximando da luta com o Skyo Adesanya, o Borrachinha ganhou quase 400, 500 mil seguidores no Instagram. Pela propaganda maciça, claro, do próprio UFC, que é uma máquina promocional monstruosa. Mas também pelo mérito do cara, que criou um canal no YouTube, que bota vídeo todo dia da preparação dos sparrings, vários ângulos sobre o camp dele, que aproxima do público. Então, eu sempre digo isso, a profissão mudou. Hoje, o lutador, ele é um vendedor. Ele precisa vender a luta dele, a imagem dele, para poder fazer mais dinheiro, para poder ter melhores oportunidades. Tem muita gente que hoje, em 2020, acha que é treinar, dormir e comer. E não é mais assim. A gente vive a era das redes sociais. Se o Borrachinha tivesse vencido, tudo isso poderia ser diferente, meu querido Carrano? Você acha que essa derrota do Borrachinha para o coletivo aqui, ela é tão dura quanto o próprio Borrachinha, ou não tanto? Eu acredito, sim, no poder de grandes eventos, ou de eventos únicos, catalisarem determinadas reações e tudo mais. Como você citou, tem essa luta do Anderson Silva com o Vitor Belfort, que foi um grande marco. Só que eu acho que o processo é um pouco mais longo, sabe? Não acho que dependa só de um ou de outro. Por mais que faça a diferença, e eu não vou tirar esse potencial e tudo mais, eu não acho que é só isso. Acho que o momento que a gente vive é bem diferente. Naquela época, tinha vários e vários fatores que eu acho que influenciavam de forma positiva para poder dar aquele boom logo em seguida. Aquela luta foi só o momento em que culminou tudo. Hoje, a gente vive um momento um pouco diferente. Eu acho que poderia representar, sim, um evento de grande impacto. Mas eu não acho que ia ser a salvação ou a segunda onda do MMA só por causa disso, não. Ô, André, você concorda que o Borrachinha poderia virar a maior estrela do MMA brasileiro do ponto de vista comercial, tá? É difícil, para não dizer impossível, ele superar o feito esportivo da Amanda. Mas do ponto de vista comercial, por acionar os botões da maioria... Essa frase ficou ruim, né? Mas por mexer com a maioria das pessoas, né? Quem gosta, quem não gosta. Você acha que ele tinha esse potencial? E só fazendo um parênteses, deixar bem claro, né? Quando teve o Anderson Silva e o Belfort, o Anderson já era um campeão extremamente dominante. Número um, peso por peso. E pegou um Belfort que era famoso, né? Casado com a feiticeira. Já participou do Casa dos Artistas, reality show. Um cara conhecido na mídia. Então, você juntou ali dois muito grandes, né? Você acha que o Borrachinha tinha capacidade de chegar nesse patamar, caso ele nocauteasse o Israel Adesanya? Ou o pessoal se empolgou aí? Não, eu acho que ele tinha o potencial, sim, de ser essa nova estrela, né? Desde o Anderson Silva, caso ele tivesse vencido o Israel Adesanya. Porque, como você disse, Renato, você e o Carrano, né? Ele é um cara que movimenta muito, que atrai muitos olhares. É um cara muito carismático, que sabe lidar com as palavras. Trabalhou muito bem pra essa luta. Ele aproveitou o hype dessa luta contra o Adesanya. Eu acho sim, cara. Eu acho que se o Borrachinha tivesse sido campeão, a gente estaria empolgado falando dessa nova safra aí, dessa possível nova primavera no UFC, dessa leva de lutadores. Eu acho que ele tinha potencial pra isso. Eu acho que ele tem ainda. É muito novo, tem 29 anos. Foi só a primeira derrota na carreira. Todo mundo perde um dia. Então, eu acho que ele tem esse potencial, sim, de, inclusive, abafar aí os holofotes da Amanda, né? Que a gente já sabe, mora lá fora, dupla campeã, mas não tem o carisma. O Davidson também não, grande campeão, mas também não tem o carisma. Então, eu acho que o Borrachinha tinha esse potencial, sim. Porque é muito difícil a gente, agora, né? Sabendo o resultado da luta, a gente ser engenheiro de obra pronta aqui e falar, ó, tá vendo? Não era aquilo tudo e tal, sabe? Porque tava... O jeito dele provocar, atraiu o público e mexeu com a gente, né, cara? Todo mundo tava assim, pô... O Adesanya é um Adesanya, é um monstro, o mestre da distância, é um ninja. Mas, assim, o Borrachinha, pô, vem e pode nocautear, sabe? Ele conseguia criar essa esperança na gente, né? Esse comportamento dele, cara, de provocação e tudo... Tem... Assim, você alça voos muito altos, né? Mas quando você toma porrada também, quando cai, a porrada... O tombo é muito maior, né, cara? É o ônus e o bônus dessa escolha, né? Eu acho que ele vai ter que ter muita cabeça agora pra lidar com isso, até por conta dessa... Como você disse, né? Ele se manifestou, sempre se manifestou politicamente, tem todo o direito, mas acaba que divide opiniões. Fiz um rodeio, mas voltando à sua pergunta, eu acho que ele tinha potencial, sim. E, só pra exemplificar, eu tenho um tio de 58 anos que ele acompanha o MMA, assim, muito esporadicamente. Sabe aquele tipo de torcedor de fã que chama MMA de UFC? Que confunde MMA com UFC? Ah, o cara luta UFC, sabe qual é? O médio do médio. Exatamente, o médio do médio. Cara, ele mandou uma mensagem pra mim, falando do Borrachinha, pô, esse brasileiro aí vem aí, né, cara? Pô, pode pegar o cinturão, é da categoria que era o Anderson e tal. Aí, quando o Borrachinha perdeu, ele mandou pra mim aqui, pô, esse cara é muito mal assessorado, sabe? Tá com os treinadores errados, não lutou nada. Então, assim, ele, pra mim, é um balizador, assim, do público médio, assim. Então... Pô, André, você tocou num ponto muito interessante agora, e eu tinha isso na cabeça, eu não ia falar, porque, obviamente, não é termômetro pra nada. Mas eu tenho o meu próprio termômetro, né? Eu tenho um canal no YouTube e tal, eu falo sobre o assunto. Então, assim, quando tem alguma coisa relevante acontecendo para o público, eu geralmente recebo mensagens de parentes, de amigos, e você também, o Carrano também, certamente, né? E, assim, não deixa de ser um termômetro de quanto pessoas desconectadas com MMA, que não acompanham o dia a dia, mas aí você vê, antes da luta do Borrachinha, eu recebi dezenas e dezenas de mensagens de amigos. Olha, dá pra postar? O que você acha? Esse cara pode ganhar? Pô, ele é forte, né? Ele é grande, não sei o quê. E, dessa vez, cara, há muito, muito tempo, eu não recebia tanta mensagem de pessoas próximas perguntando sobre o Borrachinha. Isso, pro meu micro aqui, é uma demonstração de interesse, né? Não sei se vocês tiveram essa mesma experiência. Ah, não, com certeza. Eu tive também, assim, de gente mandar mensagem perguntando e falando, e aí, cara, vai ganhar? Eu acho que vai. E aí, todo mundo perguntando. E alguns também, assim, que muito tempo não comentavam. Sabe, eu tinha meus amigos, a gente sempre costumava acompanhar MMA e tudo em geral, mas há muito tempo que eu não recebia tanta mensagem assim também. A outra coisa também é que depois veio piadinha, figurinha de WhatsApp, essas coisas, como também há muito tempo não vinha. mas vou só reiterar aqui uma posição que é essa aqui. Era um princípio, né? Eu acho que a gente ainda estava no estágio bem inicial do processo. Não foi a mesma coisa da repercussão, por exemplo, lá de 2011, quando o Anderson, ou do Anderson com o Eidman, por exemplo, foi bem diferente. Tem uma coisa, né? Só pra complementar aqui aquilo que eu vinha falando. O próprio Borrachinha, ele chamou essa responsabilidade pra ele, né? E eu acho que ele tá certo, assim, fazer o que ele acha que deve fazer. Tem que chamar e dizer que vai nocautear e tudo. Provocou, até às vezes fazendo brincadeiras que pra muita gente era brincadeira de mau gosto, né? Com a Adesanya. Mas são escolhas. Ele escolheu isso. E você vai colher, cara. Você vai colher os frutos. Se ele tivesse vencido, pô, o cara é explosão. Ia ser um monstro de popularidade. A gente viu que o cara é um pacote completo, né? O cara forte, o cara boa pinta, aprendeu a falar inglês em tempo recorde, se comunica bem, bom lutador. Então, assim... É o lance do risco recompensa, né, André? E o que o André falou é verdade. O fato do Borrachinha ter um shape de bodybuilder, ele cativa o público médio. Ele liga uma chave de quem não tem muita noção técnica, avalia no livro pela capa, mais ou menos assim, e fala, nossa, esse cara é um destruidor de mundo. É o caso do Brock Lesnar. Eu queria ser esse cara... Você olha pro Brock Lesnar... Pois é. Você olha te falar, eu queria ser esse cara, o cara boa pinta, fortão, lutador, bem-sucedido, campeão, fala bem, pô, né? Vira um espelho, vira uma referência, né? Você olha pro Brock Lesnar, um cara de 130 quilos, você não quer saber nem quem é o outro adversário. Você olha pro Caim Velasquez, pô, um cara... um gordinho, né, mais ou menos, você fala, porra, quem vai ganhar essa luta? Se você não sabe pro que que você tá olhando, você vai dizer o Brock Lesnar. Então, isso também é uma forma de você captivar um público mais amplo, fora todo... como você disse, toda... todos os outros predicados. Mas aí tem um lance, André, que você falou bem aqui, queria continuar com você. Você fala sobre o, assim, a queda, quando você traz esse tipo de atenção de notoriedade, o Conor McGregor é o maior exemplo, né? Eu não esqueço, quando ele foi finalizado pelo Nate Diaz na primeira vez, uma das primeiras frases que o Joe Rogan disse na transmissão foi, se eu fosse o Conor McGregor, eu ficaria algumas semanas longe das redes sociais. Porque você cria uma expectativa tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que quando você sucumbe, meu amigo, o mundo cai na tua cabeça, né? Então, eu sequer posso imaginar como estão as redes sociais do Borrachinha e esse mundo atual é overwhelming, né? Como é que eu posso dizer isso? É absolutamente... Desgastante. É desequilibrado, né? Extrapolado, né? É tão positiva quanto negativa. Então, você imagina quantas DMs de nego que perdeu dinheiro apostando nele, de ameaças e de que você é a pior pessoa do mundo, você não vale nada. Cara que tava invicto no MMA do dia pra noite vira inimigo do país, né? E é o pessoal mais nacionalista, né? Com esporte, de que você representou o Brasil e foi humilhado e a gente tá humilhado junto, né? Pessoas que baseiam muito a vida nisso. Eu disse no meu vídeo agora, né? Sobre o futuro do Borrachinha que, cara, ele vai ter que ter uma cabeça boa, ele vai ter que criar bons filtros, né? Pra poder ficar um pouco afastado desse feedback porque vai ser muito cruel. E se ele não trabalhar bem o lado mental, tem gente que não volta desse tipo de experiência. Eu citei até o exemplo do Michael Bisping, que é um cara que tenta de novo, de novo, de novo, não importa o que fala, não importa a derrota e tenta de novo. Tem que trabalhar bem a cabeça dele porque não é fácil, né, André? Exato, concordo com tudo que você falou e é um elemento novo pra ele porque foi a primeira vez que ele perdeu, né? Então, por conta desse elemento novo é que ele vai ter que fazer esse exercício mental aí de forma mais concentrada, né? Porque, assim, eu conheço pessoalmente o Borrachinha, não tenho intimidade com ele, falei poucas vezes com ele, mas pelo que eu já percebi e pelo que eu pude ter contato com ele, ele é um cara que sempre lidou muito bem com essas questões de forma muito tranquila, entendeu? As críticas, ele lidou com as críticas de forma tranquila, tipo, ele aceita, o cara não gosta, beleza, gosta, beleza, entendeu? Mas como vem de derrota, né, cara, ele vai ter que fazer um trabalho, voltar atrás, dar um passo atrás, fazer esse trabalho mental mesmo pra poder absorver isso de forma melhor, né? Acho que ele vai ter que catalisar, né? Vai ter que catalisar isso pra a seu favor. Como diz o Valide, o empresário dele, a guerra continua, né, cara? São escolhas, ele vai colher os frutos das escolhas que ele fez, todas aquelas escolhas de provocar o Adessânia, né, de tacar a faixa branca, muita gente, eu vi muita gente reclamando, eu não vi, assim, acho que faz parte do show, tá? Eu não vi nada demais. Claro que faz parte. Ele tacou a faixa branca no cara, o cara ganhou e disse, montado por um faixa branca, faz parte, tem que aguentar, ué. Exatamente, exatamente. Muita gente recriminou o Borrachinha por ter tacado a faixa branca, ter falado, pô, você já foi, ele já foi um faixa branca, todo mundo já foi um faixa branca, tinha que ter respeito, enfim, é a escolha de promoção do cara, gostando ou não, é uma coisa que funciona. E repito, a gente não pode chegar aqui e meter a porrada no cara e criticar, apontar o dedo, porque o cara perdeu, porque se tivesse ganhado, cara, gênio, monstro, entendeu? Então a gente tem que saber separar o joio do trigo. A linha nesse esporte entre a genialidade e o fracasso é muito tênue, né? E você é tão bom quanto a sua última luta, dizem por aí, né? É tudo uma questão de mindset, né? Como ele vai encarar, ele pode, de repente, usar isso tudo como combustível e falar, ah, eu quero pegar esse filho da mãe e vou fazer, vou treinar striking com um cara, sei lá, especialista, vou viajar o mundo, vou fazer o diabo pra um dia pegar esse cara que me deu uma sarrada. Ele pode encarar dessa forma ou ele pode entrar em depressão, né, bicho? Enfim, a cabeça humana a gente nunca sabe. Diga, Carrano. Não, eu ia falar justamente isso, que é uma questão realmente dele com ele mesmo e nesse momento, porque, não mudou muita coisa se você for olhar assim objetivamente, ele continua, sabe, cada vez que o Borrachinha fazia um post lá com coisa, contorno político ou alguma coisa, mesmo pré-luta, ele já era uma figura que dividia. O que mudou agora é que agora ele tem uma derrota no cartel, agora ele não é mais um lutador invicto. Vamos dizer que isso talvez fosse uma forma de defesa dele, até de autodefesa, de dizer, não, o que é isso, cara, tu vai falar alguma coisa comigo? Eu sou invicto no UFC, tô indo pro nosso cinturão, não sei o que e tal. Agora, talvez, esse conforto, esse autoconforto que ele teve durante muito tempo não existe mais, então é uma forma que ele vai precisar e se resolver, digamos assim, com isso e mudar pra frente. Então, realmente, é só pra reforçar que eu acho que esse ponto, a maior mudança é esse fatorzinho externo, que é o fato do cartel dele agora não estar mais invicto, ele ter disputado o cinturão, ele ter perdido, como que isso pode afetar a autoconfiança dele, a auto-percepção dele em relação às críticas e às dificuldades que ele já sente porque já era um cara muito popular nessa altura do campeonato, né? Agora, imaginando que isso aqui é um jogo de longo prazo, que isso aqui é uma maratona e não uma corrida de 100 metros rasos e o Borrachinha vai usar isso tudo como combustível e voltar mais forte, como ele disse que iria voltar mais forte, imaginando o melhor cenário, copo meio cheio pra ele, cara, pensa numa coisa, é aquele velho lance da rivalidade, não existe Mohamed Ali sem Joe Frazier, sem George Foreman, talvez o Mohamed Ali não seria o maior ícone da história do boxe se ele não tivesse adversários que o botassem nesse pedestal, então se o Borrachinha antes dessa luta cresceu muito nas redes sociais em termos de popularidade, o Israel Adesanya também, o Adesanya ter aquele desfecho de cinema, né, de tirar onda e tal, também foi catapultado de uma forma monstruosa até dentro do próprio UFC, o Dana White disse que a encarada entre eles, da faixa, depois da pesagem, foi a encarada mais vista da história do UFC, mais do que McGregor e Habib, então os dois juntos, a química dos dois juntos, a dinâmica dos dois juntos, gerou todo esse escarcel também, e assim, por mais decisiva que tenha sido a luta, por mais dominante que tenha sido o Israel Adesanya, cara, não acabou, não é definitivo, nada impede o Borrachinha, por exemplo, de pegar um Darren Till na próxima rodada, que foi a minha sugestão no vídeo sobre o futuro dele, vencer o Darren Till, ele tá, uma ou duas lutas no Tarot Shot, se ele vence três seguidas, se ele continua batendo todo mundo que tá na frente dele, essa rivalidade será revisitada em algum momento, e esses dois juntos pela bagagem, imagina num futuro uma revanche com todas as imagens que a gente tem da primeira luta, com tudo que foi dito na primeira luta, o que que cada um vai dizer, qual vai ser a postura de cada um, como é que o Borrachinha vai se posicionar, como é que o Adesanya vai se posicionar, então essa rivalidade, ela não morreu, e quem não deixou morrer foi o Adesanya, né, o Adesanya passou o domingo inteiro zoando o Borrachinha, então nada impede que essa luta volte a ser revisitada ou cogitada num futuro que por mais que tenha sido extremamente unilateral, esse poder promocional proporcione essa revanche, né, pro Skylar e Sun, inclusive, seria maravilhoso o Borrachinha continuar vencendo e voltar a ter bate-boca, voltar a se estranhar, voltar a ter essa tensão, né, porque por exemplo, ele vai pegar agora se o Jerry Cannonier venceu o Robert Whittaker, porra, o Jerry Cannonier é brabíssimo, é duríssimo, mas cara, não tem muita personalidade, não é um cara conhecido, que atrai público, aí depois do Jerry Cannonier tem quem, o Jack Hermanson, a bolsa dele com Borrachinha será sempre maior, a tensão será sempre maior contra um antagonista, contra alguém que bota o dedo na tua cara, do que contra um cara que te diz, ah, eu te respeito muito, que legal, então assim, eu vejo muita gente criticando, ah, que absurdo esse jeito de promoção do Borrachinha, do Adesanya, que exagero, mas o cara só tá vendo porque é esse jeito de promoção, se fossem dois caras, Carolas, respeitando, extremamente cordiais, você não estaria assistindo, então as pessoas são atraídas por treta, barraco, emoção, e se não tem emoção, ele diz, ah, eu admiro muito o lutador, mas não vê lutar, a realidade da natureza humana é essa, e Borrachinha e Adesanya combinados tiraram isso das massas, essa é a verdade. Com certeza, é só você pensar o seguinte, isso é a personalidade do cara, não tem jeito, esse jeito de promover é a personalidade dele, você olha pra um outro extremo, o Lioto, por exemplo, que foi campeão de 93 quilos, o cara super artista marcial, super tranquilo, nunca provocou ninguém, isso é o jeito dele, se o Lioto fizesse uma coisa forçada, provocativa, claramente ficaria, isso ficaria cristalino, que era uma coisa forçada, então o Borrachinha também fazia a coisa todo comportadão, não sei o que, não é o jeito dele, o cara é assim, é polêmico desde o Tuf, quando lutava lá de cabelo descolorido, entendeu, ele dividiu a casa lá, é o jeito dele, é da personalidade dele, ele faz isso de forma natural, então a gente tem que respeitar esse ponto, agora complementando o que você falou, cara, eu já estou até vendo, próxima luta do Borrachinha, seja com o Darren Till, qualquer um, não importa, ele tem que ir pra vencer, e caso vença, toda vitória que ele tiver, ele tem que pegar o microfone, e falar que está indo atrás do Adesanya, pra manter essa chama viva, e poder abreviar o caminho dele, até o Adesanya novamente. E não só isso André, ele não pode deixar isso morrer, como o próprio Adesanya, não vai deixar isso morrer, olha o John Jones nesse sábado, dizendo que o Blahovitz é isso, que os caras não vão deixar em paz, eles vão continuar se bicando pra sempre, não tem muito pra onde correr, você falou do Lioto agora, o Lioto é ex-campeão do mundo, teve uma carreira inteira no UFC, está mais de 40 anos, já está mais perto da aposentadoria, luta no Belator hoje, estava perto de uma disputa por cinturão, até perder pro Phil Davis, e cara, o Lioto tem o mesmo número de seguidores que o Borrachinha no Instagram, o Borrachinha tem 29 anos e 14 lutas profissionais, olha como o hype eleva, beleza, o Lioto foi campeão numa época que não tinha rede social, não era propagado como é hoje, mas da mesma forma, o Adesanya chegou a 3.4 milhões de seguidores nas redes sociais, e ele foi criado num país pequeno, que é a Nova Zelândia, na Nigéria e tal, mas ainda assim, os caras se elevaram de alguma forma, nem que seja no sentido comercial. Não, e o Adesanya também, não precisa lembrar, assinou com a Puma nessa semana, justamente nessa semana, não foi antes da última luta ou da próxima, foi justamente nessa que eles escolheram. E você acha que não tem aí um farelinho de um rival comercial e de uma luta que todo mundo quer ver? Não, e cara, com certeza sim, tanto que você falou, o próprio Adesanya não quis deixar morrer, e que bom para os dois que não fez isso, porque se no final ali também eles vão para o caminho, digamos, da ultracordialidade, isso ficaria difícil. É que essa coisa, tem essa musculatura promocionária do UFC, mas no final das contas, tem que ter algum tipo de conexão com a realidade, senão não cola, entendeu? Você pode inventar, você pode vir com storytelling, você pode vir com um monte de coisa, mas se não tiver pelo menos um fundinho de verdade, as pessoas percebem e fica realmente um negócio que não vai colar, que não vai dar muito certo. Então, que bom, digamos assim, entre aspas, que continuou, porque tem potencial. Eu acho também que isso foi uma coisa um pouco perceptível para ambas as partes e também para a organização, que é o quê? Independentemente do resultado, vocês são dois caras jovens, vocês chegaram até aqui nesse momento invictos, é provável que vocês venham se cruzar de novo. Então, qualquer história que a gente esteja construindo aqui, independentemente desse resultado agora, ele não vai ser o resultado final, a gente tem mais para frente, a gente tem mais do que fazer ainda. Isso é importante o Borrachinha ter na cabeça de que é uma maratona, de que não acabou. Isso, de repente, pode ajudar ele no luto. Porra, eu posso, vou pegar esse cara na frente, vou tentar pegar esse cara na frente, né? Isso pode, essa visão de longo prazo, né, André? E todo mundo perde um dia, né, Renato e Lucas e quem ouve a gente aqui. Ninguém é indestrutível, Borrachinha perdeu, daqui a um tempo o Adesanya vai perder, daqui a pouco o Habib perde, a não ser que os caras parem de lutar, mas enfim, se você seguir lutando, né, seguir se provando, você vai tendo um alvo nas tuas costas ali e cara, uma hora, os caras vão perder e perder faz parte do jogo, né cara? Tudo depende de como você lida com essa derrota. Se ele lidar bem, transformar esse combustível, ótimo, daqui a pouco ele tá lutando pelo cinturão de novo, é um cara jovem, entendeu? Agora, é um balde de água fria, né senhores? Pô, a gente tem a Amanda, a gente tem o Davidson, aí a gente teria o Borrachinha agora, que é o cara que, pô, eu acho que ele daria um boom, assim, de popularidade, sabe? A gente, não sei se uma nova primavera como foi, na época de Anderson, Aldo, o Lioto, o Cigano, né, que era uma galera, assim, muita gente com carisma, populares, porque você olha pra frente agora, você tem ou Glover, ou Marreta, Marreta é um cara introspectivo, né, o cara mais silencioso, né, não tem um carisma muito, muito grande, você tem o Glover, que também é um cara mais na dele, mineirinho, mora nos Estados Unidos, você tem o Durinho, que é um cara vocal, mas também que não é tão conhecido das grandes massas, mora nos Estados Unidos também, então o Borrachinha seria, pô, o momento perfeito aí, desse, de alavancar o esporte aqui, novamente, no Brasil, e pra gente, né, a gente que trabalha com isso, seria maravilhoso, né? É, além de ser um bom lutador, ter o físico, morar e treinar em Minas Gerais, né, uma coisa que não é comum os lutadores tops brasileiros estarem no Brasil, né, talvez isso for uma conexão que o Aldo teve com o público brasileiro por muito tempo, mas, por exemplo, se o Borrachinha tivesse nocauteado o Alessandra no primeiro round, você imagina assim, ele, em primeiro lugar, ele só por esse feito, ser o campeão dos médios depois de Anderson Silva, ele já seria destaque em toda a imprensa e toda a mídia brasileira por isso. Agora, você imagina se ele vence e na entrevista pós-luto o Bolsonaro liga e ele fala ao vivo no combate com o Bolsonaro e sai alguma coisa engraçada ali, um Bolsonaro, aquele estilo dele, mete uma piadinha, alguma coisa, e aí, porra, acertou o cara, sei lá, tá ok? Bicho, e mais ou menos como o Kobe Covington recebendo a ligação do Trump agora, né? O Kobe Covington, ele deu um boom de popularidade recentemente monstruoso, por quê? Ele tá muito colado na imagem do Trump e a eleição americana no dia 3 de novembro tá aí, os Estados Unidos só se fala na eleição, então o cara conseguiu atrelar a imagem dele numa figura publicamente, notoriamente, maior do que a dele. O Bolsonaro é uma figura maior do que o Borrachinha. O Bolsonaro tem 20 milhões, 17, 18 milhões de seguidores no Instagram, então o post do Bolsonaro marcando o Borrachinha em uma ligação já passa a ser coberto por todos os jornais que não cobririam MMA, porque vão cobrir o Bolsonaro. Então, assim, se o Borrachinha tivesse sido campeão, ia ser mais um boost pra ele, né? Não tem como negar isso. Com certeza, gostando ou não da posição política dele, né, cara? Não sei se é exagero dizer que a pessoa mais famosa do Brasil hoje tirando talvez o Neymar e, não sei, a Anitta e é o Bolsonaro. Tem algum brasileiro que não sabe quem é o Bolsonaro? Até porque, assim, eu lembro que quando eu trabalhei na Globo alguém disse que no Jornal Nacional você só não acredita o Papa e o presidente do país, porque todo mundo já sabe quem é, né? O Papa talvez hoje em dia precisaria, né? Mas o presidente ele tem o holofote diário no país inteiro a todo momento. Eu não sei não, cara, tem o tal de Renato Rebello aí que, cara, tá se tornando uma figura tão conhecida quanto o presidente, hein? Hein, Carrano? O que você acha? Eu acho que até mais, inclusive. Quem é esse pangaré? E menos polarizador também, tem essa outra diferença. Não, eu ia dizer o seguinte, que independentemente até de qualquer coisa, eu não iria nem pra métrica social nem nada, né, cara? Mas é o chefe de estado, né, cara? Podia ser o chefe de estado de qualquer lugar. pra qualquer atleta de qualquer lugar é uma coisa muito grande, né, você ter esse tipo, porque é uma oficialização, digamos. E aí, entra, como você citou, a questão do Kobe-Covid, era um paralelo que eu já tava aqui na minha cabeça pra fazer também eventualmente. Que é isso, cara, o engajamento ele traz setor de qualquer forma. Então, tá atraindo quem tá apoiando o Trump pras eleições de novembro ou tá atraindo o ódio de quem tá apoiando o Biden pras eleições de novembro pra quem é contra o Trump nas eleições de novembro, ótimo pra ele. Se fosse o Lula também, no auge da popularidade do Lula, né, que o Lula tinha aprovação recorde num certo ponto do, se eu não me engano, no primeiro governo dele, né, antes do Mensalão, se tivesse um lutador que fosse, entre aspas, cabo eleitoral, representante do Lula no UFC, seria a mesma coisa, né? Não só o apoio, né, cara? Você vai lembrar, você falou assim, a gente teve, antes da Copa de 2006, um dos episódios mais marcantes, acho que, tirando aquela, é um que passou, acho que, disso, né, porque pra quem acompanhava o futebol, todo mundo falava, ah, farra de vegues, não sei o que, bababá, aquela coisa toda, mas isso era no meio de futebol, isso é restrito só a quem conhece, mas foi uma discussão, digamos assim, um pouco mais ríspida, que aconteceu entre o Ronaldo Fenômeno e o Lula, não sei se vocês lembram disso, porque eles estavam, o Lula fez uma chamada telefônica, assim, ou meio até por vídeo, se eu não me engano, com a seleção, desejando boa sorte na Copa de 2006, Brasil favorito, quadrado mágico e o caramba, e aí, no meio da conversa, o Lula foi, ele falou com um parreiro, falou, parreiro, todo mundo tá falando aí do peso do Ronaldo, ah, não, ele falou com o Ronaldo direto, todo mundo tá falando aí do peso do Ronaldo, o Ronaldo tá gordo, o Ronaldo tá magro, como é que é? Eu acho que não tá não, você vai fazer gol, falou, fez uma brincadeira desse tipo, o Ronaldo não, não aceitou muito bem, não sei se por questões políticas ou pessoais, e falou com ele, falou assim, não, o presidente, mas eu segui, isso ele era presidente, no meu caso, assim, também é a mesma coisa, as pessoas me perguntam, o presidente bebe, o presidente não bebe, eu não sei também, então eu não falo, sabe, tipo, ficou um clima mesmo, e isso virou notícia no Brasil inteiro ali, porque muito mais do que qualquer outra coisa, ah, o Cacá vai jogar enfiado, e olha que a gente tá falando do esporte mais importante do Brasil, o mais famoso do Brasil e do mundo, ainda assim, esse tipo de relação, quando institucionaliza e vai pra essa esfera, você acaba pegando todo mundo, né cara, porque são duas figuras icônicas, eu acho que não dá pra desprezar isso, inclusive agora, mesmo na derrota, se recebe algum tipo de apoio, alguma coisa assim, não dá pra descartar isso não, e de fato, eu não duvido que boa parte, digamos, dessa, porque é isso, né, você abriu o podcast falando isso, e a gente fecha um arco legal aqui dizendo que, popularidade é diferente de aceitação, então assim, essa questão também da posição política dele certamente é um dos componentes, não é o principal, mas é um dos componentes que fazem com que ele seja notório, ele destaque-se, né, e aí assim, seja pra amá-lo, seja pra odiá-lo, aí é outro papo. É isso aí, é, a gente fica imaginando como seria, né, volta em carro de bombeiro em Minas Gerais, etc, etc, mas, moral da história aqui é que isso é uma maratona, isso é uma guerra de longo prazo, né, perdeu uma batalha, mas a carreira não termina, é um cara que tem aí pelo menos mais 10 anos de carreira, e vamos ver o que o futuro reserva para o Paulo Borrachinha. É isso, vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast, meu querido Carrano, um grande abraço para você, e não sei se você sabe, mas tem um quadro que você faz aqui há uns 10 anos, chamado Abraço da Cobrinha, que eu espero que você tenha se preparado para ele essa semana. Cara, eu pensei em responder mais uma vez, e falei, não esqueci de novo, mas eu vou sair desse personagem de pessoa que esquece o próprio quadro, e cara, até porque essa semana está fácil, né, essa semana, Abraço da Cobrinha, vai para ele, o homem, o mito, a lenda, Diego Sanches, ah, meu querido, o próprio self-nightmare, que eu teria o seu apelido dele, Diego Sanches começou a semana aí no meio de uma polêmica, digamos assim, que povo aí, o Conor McGregor pediu ele, e não sei o que, e tal, e terminou mostrando claramente que tem condições não só de lutar contra Conor McGregor, como qualquer atleta do mundo, uma apresentação de luxo, se deu muito bem, virou tema, né, do Twitter, e assim, eu vou dizer que o comércio, eu não assisti a luta dele, a luta dele especificamente eu não consegui assistir, eu vi só depois, mas, como eu fiquei sabendo, foi curioso, porque eu vi um tweet que resumiu muito bem, tinha um jornalista que falou, olha, cheguei agora, perdi a luta do Diego Sanches, mas como está todo mundo falando dele, eu já imagino o que aconteceu, então é isso, acho que o Diego Sanches não decepcionou, mostrou a que veio, então receba aí seu efusivo abraço da cobrinha, meu caro Diego Sanches, porque é isso, de Conor McGregor, a nem, provavelmente, nem com outra luta antes de se aposentar, não vai ter, então fica com esse abraço aí para o Diego Sanches, o McGregor também não merece um abraço da cobrinha por ter pedido o Diego Sanches, aqui, o McGregor, na verdade, acho que ele vai ter que, a gente vai ter que criar um novo quadro, que chama Destruindo Pontes, que é o McGregor, que pô, além de destruir pontes dele, são os fãs, que está pedindo, pedindo luta com o Diego Sanches, que pô, o nego já pensa assim, que isso que esse cara está fazendo, olha até que ponto chegamos, o meme do motorista de ônibus, mas além disso, pô, ainda caça uma briga com o chefe lá, assim, como que pode, né cara, que você pegou e meteu um expose, foi basicamente assim, no UFC, autodestruição, tem um dicionário ilustrado, está foda do McGregor, como o pessoal fala, que o UFC é muito duro na negociação e tal, isso aí para o Dana White, o equivalente a postar nude dele na internet, você postar ele negociando luta, fazendo essas coisas, ele se sentiu exposto nesse nível, foi para cima, então o McGregor, a gente vai criar uma nova categoria aqui depois, que é essa, que é a do troféu autodestruição, e aí o McGregor provavelmente vai dar nome a essa nova entidade aí que está sendo criada aqui no podcast. Maravilha, meu querido André, um grande abraço, sei que você tem que cuidar do filhote, o tempo está curto. Pois é, um abraço para você, um abraço para o Carrano, um abraço para todo mundo, uma boa semana a todos, aproveitando o ensejo aqui para dizer que essa semana eu estarei de folga, ok? aí sim! Estarei de folga, aproveitar e fazer, desde que meu filho nasceu já há sete meses, vai fazer sete meses, a gente não saiu de casa aqui para fazer as coisas, então a gente vai em família, pegar um fim de semana na serra, Itaipava, prometo selfies espetaculares com uma montanha de fundo, ok? Mas para ver as selfies, tem que seguir qual Instagram, André? Tem que fazer isso, senão ele não volta. Segue lá, segue o nosso Instagram lá, de nós três aí, que está tudo certo. Vai, André Azevedo 39, siga. Eu preciso de seguidores, Renato, preciso pagar os boletos e comprar o leite das crianças. Maravilha. Pessoal, um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, o podcast também está disponível nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e voltamos com a próxima edição, cedo ou tarde, não sei, teremos novidades aí chegando. Um grande abraço. It's all over!